Cristo, nosso alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui estamos nós, contemplando Cristo na glória, como o alvo para o qual Deus nos chamou. Somos chamados para estar nas alturas com Ele e sermos como Ele é. Diante de perspectiva tão maravilhosa, podemos esquecer o que ficou para trás. Nos levantar acima dos sofrimentos do presente tempo e nos esforçarmos para conquistar o que está à frente. Na luz da eterna glória que nos espera, tudo que é temporal perde o valor e nos tornamos conscientes que as dificuldades que enfrentamos duram muito pouco. Paulo considerava as coisas que tinham valor apenas para a carne, não apenas como inúteis, mas como esterco. Versículo 8. Comparadas à glória vindoura. E também, não somente as deixou para trás. Ele se esqueceu delas. Ele diz, uma coisa fácil. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Versículo 13. Cristo tomou plena posse de Paulo com a intenção de que ele pudesse estar consigo e ser como ele mesmo na glória. Portanto, Paulo afirmou que a única coisa que ele se esforçava para alcançar era o prêmio do chamado celestial, o próprio Cristo. Mesmo se ainda não nos apossamos de Cristo na glória, ele já se apossou de nós. E ele mesmo que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É uma grande bênção para todos os que creem, jovens ou velhos, saber dessa verdade. Não importa o quão difícil o caminho seja, quantos sofrimentos ou provações tenhamos de suportar, quão fortes sejam nossos adversários, Cristo jamais nos deixará. Amém.